E o sábado no postão foi assim A Secretaria de Saúde para atender a demanda da lista de espera abriu um mutirão de atendimento para agilizar a fila do Sistema Único de Saúde e o prefeito foi acompanhar os atendimentos É uma mobilização para a gente poder atender a demanda da fila de espera que a gente sabe da dificuldade em atender a demanda de algumas consultas e exames e nós buscamos desde o início da gestão passada fazer os mutirões que com isso a gente zera a fila de espera e começa um novo processo que aí a pessoa não tem mais uma espera grande de chegar às vezes até meses para conseguir uma consulta ou um exame As consultas não foram direcionadas apenas para os adultos A Mariana tem um ano e seis meses Quando começou a dar os primeiros passos à mãe atenta percebeu uma diferença no alinhamento das pernas da Mariana e de imediato procurou um especialista Eu reparei que ela tinha as perninhas meio tortinhas então foi onde eu procurei o ortopedista Por ser sábado, eu achei meio estranho Mas aí chegou aqui, agora vai estar tudo certo, se Deus quiser É, precisa E não pensa que demorava não Quando eu fui ao encontro da Clarice, a lá foi chamada para a sala de consulta Mas não tem problema não, que a gente espera E o mais importante, a Clarice saiu feliz depois de uma consulta no Sistema Único de Saúde Muito feliz, pela rapidez também que foi muito rápida agora, né? Eu já esperei até sete meses para uma consulta E agora foi um mês, um mês e pouquinho porque foi muito bom, né? A gente precisa de atendimento médico porque a saúde não dá para esperar, né? E nós sabemos disso, Clarice Nós e o prefeito também Esse é o objetivo, dar um atendimento de qualidade digno para a população que precisa Saúde não espera, saúde é para ontem As pessoas que estão, quando vem em uma unidade de saúde no hospital, elas estão com dor estão com algum problema então elas precisam de um atendimento Então esse é o nosso objetivo meu, do Wagner, da Secretaria de Saúde é ajudar as pessoas e dar um atendimento de qualidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas Já os pacientes foram a favor da ideia, viu? Eu pensei que ia demorar uns oito, nove meses Um mês, eu fiquei, assim, espantada Falei, já, agradecer a Deus que está melhor, intensidade de piores E ela estava toda sorridente E adivinha o motivo? A consulta adiantada, claro E consultar da coluna que está doente Eu fiquei feliz, né? É uma coisa que às vezes demora muito tempo, né? Então foi rápido Saúde é melhor Saúde é tudo, né?